Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvar e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida desse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, esse vídeo é patrocinado pela 1xbet. E clica no link que eu vou deixar pra vocês no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. E utilizando meu cupom DEPRESSÃO, você se registra na maior casa de apostas do mundo. E ainda tem o bônus do seu primeiro depósito, que funciona da seguinte maneira. Você deposita até um valor de R$ 1.200 e esse valor vai ser dobrado automaticamente pela 1xbet. Olha a variedade insana de esportes pra você fazer sua jogatina aqui na 1xbet. Você pode apostar na Copa do Mundo desse ano de 2022 e também na Série B do Campeonato Brasileiro. Apostando, é lógico, na vitória do Cruzeiro. Clica no link da descrição desse vídeo e utilize meu cupom. Lembrando a todos que a 1xbet também tem seu próprio aplicativo que vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado. Venha ser feliz com a 1xbet. Jorginho, boa noite. Boa noite. Roberta Barrusa e SPN. Agora faltam oito jogos. Você acha que vai ser assim a cada rodada? Porque é reta final. Hoje vocês se mantêm no G4. Não precisam... Claro, o Londrina está ali embaixo, mas vocês não precisam se preocupar tanto. O Londrina joga agora 9x30. E se você acha que a próxima partida tem o Cruzeiro e depois com o Londrina, se é um jogo que realmente vai decidir a permanência do Vasco, esse confronto direto ali na frente? A gente sabe que ainda tem o esporte também brigando. Ainda tem algumas equipes que estão se aproximando. Por exemplo, a Ponte, que iniciou o campeonato na zona de rebaixamento. Hoje já está com 39 pontos, se eu não me engano. Então, a gente sabe o quanto... A gente precisa estar concentrado, atento. Agora, não tenha dúvida que é uma semana fundamental. Cruzeiro é o franco favorito lá, mas aqui é Vasco. Então, a gente acredita muito. Eu gosto muito que meus jogadores acreditem, tenham coragem para jogar, independente do adversário que a gente vai enfrentar. Nós fizemos esse jogo contra o Grêmio. O time foi compacto, o time jogou com coragem, o time jogou com criatividade, organizado. A nossa transição defensiva melhorou muito. Era um grande problema que a gente estava tendo, pelo menos os três últimos jogos que nós observamos. A gente estava tendo muita dificuldade, melhoramos bastante. Nisso, a gente está tendo um pouquinho mais. Eu tenho cobrado, principalmente dos mais jovens, o quanto é importante. Eu não posso ficar cobrando que eles cobrem do nenê. O nenê tem que guardar o gás dele para o momento exato. Não quer dizer que ele não volte. Mas é muito importante o Marlon, o próprio Uri, que é literalmente o brinco, que é um cavalo, como ele corre realmente. O Andrei. Então, são jogadores com muita capacidade. O próprio Eguinaldo. Eles fazem essa linha de quatro muito bem feita quando eles voltam. Então, a gente tem automaticamente também, numa transição ofensiva, gás para que isso aconteça. Então, não tenha dúvida, é uma semana importantíssima para a gente. A gente vai encarar com muita seriedade esse jogo contra o Cruzeiro, mas sabendo que o jogo seguinte, mas vamos pensar passo a passo, mas o jogo seguinte é fundamental. Porque se eles tiverem um tropeço, eu acho que eles jogam daqui a pouco, não é isso? Está jogando. Então, se eles tiverem um tropeço, a gente, de repente, conseguir, se eles perderem, se a gente conseguir uma vitória em cima deles, a gente vai para sete pontos, diminuindo já para sete jogos. Isso aí, naturalmente, vai apertando um pouquinho mais. E eu espero que a gente tenha um final de campeonato um pouco mais tranquilo. Mas a gente sabe o quanto vai ser difícil, principalmente, que tem um grupo ali que está buscando esse espaço. O Vasco vai subir e vai voltar realmente a ser um grande poder, principalmente com a possibilidade que nós temos da SAF 777, que está aí com a gente, vai dar uma condição muito melhor para o próximo ano. Eu tenho certeza que a gente, assim, tem grandes possibilidades de ter... Primeiro, vamos fazer com os pés no chão. Primeiro, alcançar o nosso objetivo aqui. Mas, se Deus quiser, temos aí um ano de 2023 maravilhoso. Boa noite, Jorginho. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Parabéns pela vitória. Obrigado. Você falou que teve já outras passagens pelo Vasco, inclusive, uma dessas passagens, a sua saída a muitos torcedores que não gostaram da forma como saiu. Gostariam que você tivesse continuado o trabalho aqui no Vasco. E hoje, seu primeiro jogo retornando em São Januário, nessa temporada de 2022, onde a torcida é considerada o grande pilar dessa temporada do Vasco da Gama. E tem mais quatro jogos em casa. E pela matemática, vencendo esses quatro em casa, o Vasco meio que encaminha. Praticamente garante a vaga para a Série A do ano que vem. E que a gente espera que você continue também para o ano que vem. Obrigado. Chega com essa missão agora. E como que você, podendo se dirigir, você que se comunicou com gestos, com aplausos para o torcedor, agora você podendo se dirigir no torcedor, o que você falaria, gostaria de falar para o torcedor do Vasco, para essa reta final. E até para um torcedor em especial, a gente tem umas imagens do Dinamite chorando de felicidade hoje no jogo. Pudesse dirigir os torcedores do Vasco agora. Beijo no coração do Dinamite. Um cara sensacional. O Bob é realmente um grande ídolo aqui. Um abração para ele. Sei que ele está passando por um momento difícil, mas já está, graças a Deus, no processo de recuperação. Bem, eu não preciso ficar puxando o saco de ninguém. Mas a realidade, cara, é que eu estou muito feliz de estar aqui, sinceramente. Muito feliz, realmente, de retornar. Espero muito, muito que as coisas deem certo. Vou trabalhar demais para que isso dê certo. Porque a torcida do Vasco é algo apaixonante. A torcida do Vasco, realmente, assim, como você falou, tem sido um diferencial nos jogos em casa. Em alguns momentos na partida, a gente não se encontrava, mas eles apoiando o tempo todo, a gente conseguiu superar, em alguns momentos, as nossas deficiências de organização ou na parte técnica, porque a torcida jogava junto. Foi fundamental, naturalmente, os dois gols rápidos ali no primeiro tempo e que nos fez com que a torcida jogasse junto. Mas é isso. Torcedor, vocês são demais. Vocês, realmente, assim, a gente quer demais, assim, dar esse grande presente para vocês. a volta à Série A. Vamos dar tudo, vamos dar tudo. Vamos amar o que a gente faz, vamos trabalhar de todo o coração. Pode ter certeza do que eu falei. Ah, parabéns, professor. Não, não é parabéns para mim, não. É para todos nós aqui que estamos juntos. É a parte, é o massagista, é o roupeiro, é a galera do staff, é a galera que fica junto com o Bebeto, é na parte de análise de desempenho, que traz todas as informações, então está todo mundo ganhando junto. Então, a gente precisa, precisa, o Vasco não pode permanecer onde está. O Vasco vai subir e vai voltar, realmente, assim, um grande poder, principalmente com a possibilidade que nós temos da SAF 777, que está aí com a gente, vai dar uma condição muito melhor para o próximo ano. Eu tenho certeza que a gente, assim, tem grandes possibilidades de ter, primeiro, vamos fazer com os pés no chão, primeiro, alcançar o nosso objetivo aqui. Mas, se Deus quiser, temos aí um ano de 2023 maravilhoso. Sabe aquele momento que você fica olhando para o seu canal no YouTube para ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh para ver se chegou alguém e parece que o seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim para caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Para quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do WeNet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas para criar canais nos nichos certos, encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é para isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão Saiba Mais para acessar mais informações. Não perde tempo, galera. Clica agora.